Por caminhos que trilhei Os meus pés feridos estão E os ombros tão cansados Com o peso da cruz E as lágrimas insistem E meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode assim julgar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu serei E quando tu voltaris Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu serei Se perder tudo na vida Tua presença eu serei 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 Uma dor que não se acaba Uma lágrima que rola E você aí Tua presença eu serei 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 Tua vitória ele já ganhou Lá na cruz morreu em teu lugar Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você E só quer poder te ajudar Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você E só quer poder te ajudar Tua vida agora vai melhorar Esse sofrimento vai acabar Em tua vida vai brilhar esta luz A vitória está nas mãos de Jesus Tua vida agora vai melhorar Esse sofrimento vai acabar Em tua vida vai brilhar esta luz A vitória está nas mãos de Jesus Uma dor que não se acaba Uma lágrima que rola E você aí Procurando um jeito para ser feliz Enganando o coração Procurando distração Tem coisas que se passam de repente Mas eu quero te dizer Que Jesus é a saída pra você Tua vitória ele já ganhou Lá na cruz morreu em teu lugar Ficar aí sofrendo pra quê? Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você E só quer poder te ajudar Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você E só quer poder te ajudar Tua vida eu vou te ajudar Tua vida agora vai melhorar Esse sofrimento vai acabar Em tua vida vai brilhar esta luz A vitória está nas mãos de Jesus Tua vida agora vai melhorar Esse sofrimento vai acabar Em tua vida vai brilhar esta luz A vitória está nas mãos de Jesus Tua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar Em tua vida vai brilhar esta luz, a vitória está nas mãos de Jesus Tua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar Em tua vida vai brilhar esta luz, a vitória está nas mãos de Jesus Tua vida agora vai brilhar esta luz Barão de guerra Sinta o toque desses anjos que acabam de chegar Olha aí quem vem chegando e tem fogo em suas mãos E com ele vem marchando um exército de anjos Eles cantam santo, 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 santo é o Senhor Barão de fogo Barão de guerra Sinta o toque desses anjos que acabam de chegar Muitos anjos vão marchando em meio a multidão Canta agora no espírito e profetiza, meu irmão A bandeira da vitória O anjo traz em meio a multidão O anjo traz em suas mãos Barão de fogo Barão de guerra Barão de guerra Sinta o toque desses anjos que acabam de chegar Sinta o toque desses anjos que acabam de chegar Se você chegou aqui quase desanimando Olha agora do seu lado Olha agora do seu lado O barão vai lhe tocar E o fogo do espírito Já está neste lugar Barão de fogo Barão de guerra Barão de guerra Sinta o toque desses anjos que acabam de chegar Sinta o toque desses anjos que acabam de chegar Oh, oh, oh Barão de guerra Aqui está Em nosso meio Varão de fogo Varão de fogo Ah, como eu queria conhecer O céu Quantas vezes o meu pensamento Me levou ali Sonho com esta linda cidade De Jerusalém Só espero Jesus Cristo aparecer Meu sonho então realizar Sonhando às vezes eu canto com os que eu fiz Sonhando às vezes eu canto uma canção assim Santo, Santo Sonhando eu já tentei ali Ah, se eu pudesse eu voaria Pra lá Estas lágrimas que molham o meu rosto Não iriam mais rolar Não iriam mais rolar Sonhando às vezes eu canto com os que eu fiz Sonhando às vezes eu canto uma canção assim Sonhando às vezes Sonhando às vezes eu canto uma canção assim Santo, Santo Sonhando Sonhando eu já tentei ali Santo, Santo Sonhando eu já tentei ali Faz de mim, Senhor Um santuário Um santuário Um santuário Senhor Puro e santo Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário Em Teu louvor Em Teu louvor Pois só Tu, Senhor Veio salvar-me Transformar meu coração Só Tu, Senhor Conhece as minhas fraquezas Dando-me força Com as Tuas mãos Com as Tuas mãos Faz de mim, Senhor Um santuário Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário Em Teu louvor Em Teu louvor Pois só Tu, Senhor Veio salvar-me Transformar meu coração Só Tu, Senhor Conhece as minhas fraquezas Dando-me força Dando-me força Com as Tuas mãos Faz de mim, Senhor Faz de mim, Senhor Um santuário Um santuário Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Com gratidão Eu faço esta oração Eu faço esta oração Eu faço esta oração Santuário Santuário Em Teu louvor Santuário Em Teu louvor Santuário Santuário Em Teu louvor Em Teu louvor Em Teu louvor Como um passarinho Como um passarinho ferido pelo predador Caído em meio ao deserto Na escuridão Tudo parecia acabado Estava condenado A morrer Foi quando eu encontrei Foi quando eu encontrei O bom samaritano Foi quando eu encontrei O bom samaritano Foi quando eu encontrei Deu-me nova vida E fez vencedor Curou-me as feridas Deu-me em Seu amor Seu amor Seu amor Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar No horizonte Posso cantar Com liberdade Pois as feridas Já foram Saradas E alçarei Meu voar Para a glória Em Cristo encontrei Liberdade Com Ele Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com um pássaro Livre Pronto para voar Para a glória Para a glória Posso voar Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar Posso cantar No horizonte Com liberdade Com liberdade Em Cristo Em Cristo Em Cristo encontrei Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Sou eu Com um pássaro Livre Pronto para voar Sou eu Com um pássaro Pássaro livre Pronto para voar Pronto para voar Eu queria saber Do próprio lenhador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta Que a árvore chorou Quando caiu no chão E o machado que alavrou Quebrou-se de tanta emoção A cruz A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados A cruz 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 Eu queria saber O que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta sonhos Fazendo tantos vergonhos Naquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos açoites também A cruz Foi a mais pesada Por fora só virão madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Por fora só virão madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Eu queria saber Porque a terra tremeu O sol se recolheu E a noite chegou Se foi protesto ao crime Do autor da criação Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais coração A cruz A cruz A cruz Foi a mais pesada Por fora só virão madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Por fora só virão madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Estavam os meus pecados Será que é mesmo verdade Que esta tal felicidade existe E se existe aonde agora ela está Aonde ela mora, qual seu endereço Me diz por favor qual o preço Que para encontrá-la terei que pagar A vida já não foi sentido Estou decidida na vida colocar um fim Eu já procurei, mas não encontrei Parece que a felicidade se escondeu de mim Pensei que eu pudesse encontrá-la nas minhas riquezas Nas coisas que o meu dinheiro pudesse comprar Mas para minha infelicidade foi grande a surpresa Pois a tal felicidade que eu procurava não estava lá Onde está, por favor me diz Amigo, eu preciso saber o que devo fazer Pra também ser feliz Onde está, por favor me diz Amigo, eu preciso saber o que devo fazer Pra também ser feliz Amigo, eu preciso saber o que devo fazer Amiga, eu tenho a resposta A felicidade que tanto procuras Está tão perto e é fácil de se encontrar Me ouça agora Chegou sua hora Por favor escute esta linda história de amor Que irei te contar Um dia alguém inocente Comprou sua felicidade E pagou com seu próprio sangue na cruz Foi em teu lugar Foi em teu lugar Sofreu por te amar A vida autônoma da felicidade é Jesus Se queres achar na primeira Preciso aceitá-lo Deixar que ele seja do seu coração o Senhor Em um novo ser Em um novo ser, então, ele irá transformá-la E assim poderá ser feliz e por fim descansar em seus braços de amor Só em Jesus Só em Jesus se pode encontrar A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar Só em Jesus se pode encontrar A felicidade que o homem procura A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar A felicidade que o homem procura Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no Seu poder Ah, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no Seu amor Alma cansada O Teu lamento não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá Se Teus momentos trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora, ó, vem sem demora Em paz descansar Vem, alma cansada Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no Seu amor Espera em Deus, confia somente no Seu amor Vem, alma cansada Vem, alma cansada